Só para aquecer, só um bocadinho. Dá-lhe com a emoção, dá-lhe. Oi! O que é que vens a olhar para baixo? Vou tentar uma cena. Não, com a corda assim de frente não faças isto. Pode bem acontecer. Olha, mas de vezes eu posso montar isto. Não custa muito. Você depois meter aqui um... Já, podes meter em um estetão, fazer com duas cintas. Ou então metes o orneço ao contrário. Pode? O que é que ele vem todo torcido para o contrário? Eu gosto de ir para o chão. Vem a carangueja. Olha o Chilinha, já voltei. Estava lá em cima.